Uai, uai, eu sou do larilarai Uai, uai, eu sou do larilarai Pelo dia as brasileiras que tá firme e não cai Barilarai quer dizer sempre cidade Barilarai é caboclo de verdade Barilarai no sertão e na cidade Barilarai quer dizer brasilidade Uai, uai, eu sou do larilarai Uai, uai, eu sou do larilarai Pelo dia as brasileiras que tá firme e não cai Barilarai quer dizer homem direito Barilarai é mulheres de respeito Barilarai é viola sem defeito Barilarai é o coração do meu peito Uai, uai, eu sou do larilarai Uai, uai, eu sou do larilarai Pelo dia as brasileiras que tá firme e não cai Barilarai é a nossa tradição Barilarai, filho da nossa nação Barilarai, não deixo cair no chão Barilarai é a nossa tradição 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 Legenda Adriana Zanotto